Agora voltando à questão da arbitragem regulatória, eu assisti um pedaço da conversa sua com o Foer, eu já bati papo com o Foer há três anos atrás, eu achei que ele ia falar mais de, como é que chama, da arbitragem regulatória. Se eu fosse o senhor, eu pensaria sinceramente aí, inclusive não é só fazer o que, como é o nome do cara que foi preso lá? O que o Bismarck fez, é fazer o que o outro que não foi preso fez. Eu pensaria sinceramente com seus advogados aí. Pedir um asilo político. Rapaz, eu... Eu tô correndo atrás de cidadania e tal. Rapaz, mais do que cidadania, mais importante do que cidadania, mais importante do que cidadania, porque algumas cidadanias, inclusive extraditam nacionais, são poucas que não extraditam nacionais, mais importante que a cidadania é um asilo político. Eu aplicaria em um monte de lugar, em um monte de lugar. Não, a Arábia Saudita nem precisa que não extraditou ninguém, mas tem países que também não extraditaram ninguém, mas também você não vai morar na Arábia Saudita. Mas se você estivesse fazendo esse... Se a gente estivesse gravando esse programa, a Cidade do Leste, que você vai andando pra Foz, se a gente estivesse gravando esse programa em qualquer lugar, tem várias cidades fronteiristas ao Brasil, a qualidade do que você pode oferecer ao seu público. As cidades fronteiristas não são seguras, né? Foz do Iguaçu é ruim? A Foz do Iguaçu não é segura? Na criminalidade é pesada, Renan. Não, não. Foz do Iguaçu, a criminalidade é pesada, vai dizer pra mim, mano em Salvador? Hein? A Bahia tem cinco vezes o crime de São Paulo. O quê? Eu tô falando que não é seguro o estado, né? Foz, não é seguro? O estado, tipo, o Xandão me encontra lá ainda. Ele te encontra lá, em uma vez que a gente encontrou como é o nome do Cargão Bismarck? Bismarck, é. Não, o outro Cargão Bismarck. Oswaldo Stac. Tá preso? Não. E tinha ordem de prisão pra ele, não empreendeu que ele tinha asilo político, não é isso? Ah, é? Entendi, entendi. Asilo político, ele impede você de tomar uma estrada de sangue. É um reconhecimento, é uma natureza. Ser equivalente a um abscópio preventivo, é um reconhecimento prévio do país que você sofre perseguição. Isso, igual o Bolsonaro foi pro Estados Unidos, não foi? Com medo de ser preso aqui. Ele voltou já, não? O Bolsonaro? Não, não. Como é o nome do Dentinho, o Gengivão? Como é que chama o cara lá? Acho que ele não tá de asilo, ele tá de turista. O prisão do cara. Não, mas é Gengivão que chama de Gengivão o cara? Como é o nome do cara? O Alando Santos. Do Terça Livre, Alando. Não pediram a prisão dele em Inveses? Pediram. E entregaram? Não, ele tá exilado lá já. É que também não tinha muita coisa pra... Os Estados Unidos normalmente não extradita pessoas que cometeram crime de opinião, entendeu? Eu acho que... Eu não moraria nos Estados Unidos. Ainda. Eu não moraria nos Estados Unidos. Dois terços do legislativo americano foi oficialmente legalmente eleito com dinheiro do mensalão americano, que foi a FTX. Isso. A FTX foi criada em 2019, o pai e a mãe do vagabundo lá. É isso. Eles eram ligados, inclusive foram as pessoas, advogado e a mulher do financeiro, que criaram a campanha de Biden. E no mesmo trimestre, tipo, em 60 dias de diferença que Biden decidiu ser candidato, eles criaram a FTX. A FTX foi criada especificamente pra servir de veículo, de levar dinheiro da Ucrânia pra financiar os políticos que financiariam mais guerra na Ucrânia. Então, tipo assim, eu não moraria nos Estados Unidos agora, né? A FTX foi um bypass pra isso, entendeu? Como, por exemplo, as empreiteiras, o Debreche da Vida serviu de bypass pra poder o dinheiro da corrupção sair de um lugar e chegar no outro, entendeu? É mais ou menos isso. Eu entendi, eu entendi. É, não, eu vejo que os Estados Unidos estão passando sérios problemas da democracia deles, que também acabou, na minha opinião. Concordo quando você fala que a gente vive em um estado de exceção generalizado no mundo todo. E aí entra também a dificuldade. Ok, os Estados Unidos é melhor do que o Brasil, na minha visão, entendeu? Tipo, eu sei que tem problemas lá, mas eles ainda têm mais liberdade de expressão lá do que aqui. Meu pai americano era judeu e eu sempre conversava com ele e digo, rapaz, a lei do retorno você não gasta 500 dólares, bicho. Pega seu passaporte de Israel e dá uma merda aqui e o cara lhe faz uma passaporte de truco e você cai fora, bicho. Ele dizia, eu sou mais... Eu nunca esqueci isso. Meu pai americano falou assim, eu sou mais livre americano na cadeia do que israelense em Tel Aviv e na minha casa. Na cadeia aqui eu posso falar o que eu quiser. Não é isso? Posso falar o que eu quiser. Eu tenho o direito de dizer o que eu quiser, não é isso? Ele pode me... Danos patrimonial, não é isso? Se eu chegar a dizer uma coisa que lhe cause um dano no material. Agora, criminalmente, ele... Rapaz, isso aí eu nunca esqueci. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!